Uma operação que apreendeu drogas em Coruripe e os constantes assaltos a ônibus que assustam os estudantes da UFAO em Arapiraca estão entre os destaques do Portal 7 Segundos de hoje. Boa tarde pra você, Eric Balbino. Boa tarde, Juliana. Olha só, a gente inicia a nossa participação aqui no Jornal do Dia falando sobre uma operação realizada na cidade de Coruripe, que fica no litoral sul daqui do estado de Alagoas. Policiais do 11º BPM conseguiram apreender uma grande quantidade de maconha e de dinheiro em espécie. A Operação Sufoco realizou abordagens em diversos povoados de Coruripe na tentativa de intensificar o combate à criminalidade. Também houve operação na cidade de Porto Real do Colégio, no Baixo São Francisco Alagoano. Lá, o 11º BPM deflagrou a Operação Tranca Porto, onde as guarnições realizaram várias abordagens a transeuntes, veículos e também em bares da cidade. Mais de 30 policiais estiveram envolvidos nestas operações. E os constantes assaltos que estão ocorrendo às linhas de ônibus com destino ao campus de Arapiraca, da UFAL, estão deixando os universitários bastante assustados. Só nesta última semana, 4 assaltos foram registrados aqui na cidade. Em um único dia, dois assaltos foram registrados. O primeiro às 14h e o outro às 17h, nas linhas Lagoa do Rancho UFAL e Residencial do Agreste UFAL. Na maioria das ocorrências, os criminosos se passam por passageiros e logo em seguida anunciam o assalto. E o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo quando tentava realizar uma manobra no centro da cidade de Joaquim Gomes, que fica na zona da mata, daqui do estado de Alagoas. E o resultado, ele colidiu em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. O alarme da agência disparou e a polícia militar logo chegou ao local, encontrando a estrutura da frente do banco bastante destruída. A porta de vidro quebrou completamente e a coluna que funciona como portal de entrada também foi atingida. Após a colisão, o motorista retirou o caminhão do local e fugiu. Até o momento, ele não foi identificado. E com essa informação, nós finalizamos a nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira.